Vamos saindo agora aqui de Maribono Aqui em Alagoas tomamos café Cuscuizinho, uma carninha guisada, carne assada na brasa E agora vamos pegar a estrada Sentido a Praia do Francês A próxima cidade que a gente vai passar vai ser Atalaia Aqui em Alagoas Minha gente Olha só esse sítio galera, como é bonito Essa região aqui de Alagoas é linda demais Estamos saindo aqui de Maribondo Já fizeram uma praça aqui, ficou bem bonita essa pracinha Vai ter imagens aéreas de drone Aqui de Maribondo E se eu já tiver postado Vou deixar aí na descrição desse vídeo Pra vocês assistirem Muito bonita A imagem aí de Maribondo Vista de cima de drone Vejo aí Vejo aí Essa região aqui de Maribondo é linda demais Ali na frente tem umas serras Agora faz prazer a pessoa ver Faz prazer mesmo Graças a Deus está bom demais a viagem Já rodamos 112 quilômetros De Saló até aqui Vamos ver o consumo da CB Twister CB Twister fazendo aí nessa viagem 35,1 quilômetros por litro Esse sítio aqui de Alagoas É um dos lugares mais bonitos Que eu acho É só a rodovia E as belezas naturais Aqui de lado e do outro É lindo Viajar de moto é bom Agora apreciar A natureza Não tem preço Bom é isso Bom é viajar devagar Olhando a paisagem Eu acho que a pessoa Em 120, 130 Não dá tempo nem de olhar O que está de lado A pessoa vai muito ligada Na rodovia E passou de 100 quilômetros Eu acho que já é na sorte Os motociclistas aí Estamos indo Lá na praia do francês Lá bem pertinho de Maceió Lá em Marechal Deodoro Alagoas E vocês veem aí na garupa Saímos lá de Saló Pernambuco Olha só o movimento galera A última vez que a gente passou aqui Tinha um caminhão virado Aqui na rodovia Olha só galera Essas serras aqui Esse lugar aqui Que eu acho bonito Lindo demais Espetacular Espetacular É lindo esse sítio aqui É um dos lugares mais bonitos Que eu acho Essa moto aí Que vai na frente É o One Crosser Da Yamaha Ele passou aqui do meu lado Me ultrapassou E a velocidade dele Estava em 101 km por hora E a minha moto Só ia em 93 O que será que está de errado Será que foi o outro Peão que ele colocou na moto Para dar essa diferença no painel Acho que foi Acho que foi Vamos embora galera Com a gente Vamos embora Vem com a gente Estou em 100 km por hora Vou dar uma apertada aqui Estou com garota Sexta marcha Aí a diferença Não é Da 150 Para a moto 250 Estou aqui Estou com um topado aqui Estou engarupado Estou pesado E a CB Twist vai que vai Tem uma entrada Aqui na frente Uma entrada aí Que vai Não sei se é cidade Ou é povoado Pindoba Limites de município Atalaia Maribono Vamos passar em Atalaia De Maribono Atalaia Dá uns 40 km Atalaia Já fica bem pertinho Da praia Bem pertinho mesmo E a CB Twist Na rodovia Desse jeito Curva fechada Ponte sobre o rio Corangaba Quando a pessoa Andar em grupo Acende moto Tem que sempre Um dar distância Um do outro Sempre dar distância Para se o que vai Na frente Precisa frear Dar tempo O que vem atrás Frear também A rodovia aqui É muito boa Cheia de curvas Está boa demais Galera Vamos passar ali na frente Na entrada de Cajueiro Cidade chamada Cajueiro Aqui em Alagoas Maceió A 70 km A esquerda aqui Vai para a cidade De Cajueiro Alagoas Entrando aqui Cajueiro Já ouvi falar Nessa cidade Deve ter muito Caju Alago Vamos direto Vamos direto A pista é boa Vem com a gente Galera Quero mandar um abraço A todos os inscritos Aí do canal Esse é o povoado Vou deixar para vocês O nome do povoado Na descrição Desse vídeo Já passei aqui Mas não me lembro Vi ali na praia Que é o distrito De Branca Aqui do lado É poucas casas Mas aqui do lado Do lado direito Tem bastante casa Viu Se eu ver lá De longe Vem com a gente Galera A partir de agora Só é cana Viu Até chegar lá Em Atalaia Só é cana Praticamente Até chegar Lá em Lá na praia Só é cana Como vocês veem aí A cana aqui Está bem novinha Vou dizer que está por aqui A parte do carro aqui Vai me ultrapassar Vou reduzir um pouco Certo Quando a pessoa vê Que vem o carro na frente E vem outro atrás Está entrando Ultrapassar você Quando ele botar Para ultrapassar Que ele já estiver Na contramão A pessoa reduz um pouco Já para facilitar A ultrapassagem dele E se a pessoa acelerar E ele não tiver Muito motor forte Termina Ficando os dois juntos E se for muito perto Que vem o carro da frente Pode até Acontecer um acidente Por isso É bom Ajudar aí Os amigos Na estrada Do motorista Agora se bora galera Vem com a gente Vem com a gente Deixa o like De vocês aí Nesse vídeo Daqui a pouco Estamos chegando Em Atalaia Aqui em Alagoas E se inscreva no canal Se inscreva no canal Para fortalecer o canal Tem bastante viagens De moto Veja a spray list Do canal O trânsito agora Diminuiu aqui Diminuir a velocidade Porque tem uma Lombada eletrônica Ali na frente Com certeza Essa curva aqui Acontecia bastante acidente Por isso Que colocaram Essa lombada Essa curva aqui É bem perigosa Por isso Colocaram aquela lombada Vem Estamos aqui Na BR 360 E 1 Já rodamos 148 km De Saló Até aqui Já estamos chegando Aqui Na cidade De Atalaia Atalaia Alagoas Para quem Lá em cima Merante De Atalaia Estamos chegando Galera Aqui Vamos passar No rio Paraíba Lá embaixo Para quem Para quem Não sabe O rio Que passa Aqui Sua Primeira Nascente É lá Em Saló Lá Lá Onde a gente Mora Lá é o Início Do rio A nascente Do rio De o Paraíba Nasce Lá Em Saló Mostrar Para vocês Lá na frente Estamos aqui No início Da cidade Quebra-molas Vamos de boa Já passemos aqui Algumas vezes Aqui nessa cidade Atalaia Que tem essa parte Aqui Tem outra parte Lá em cima Depois da serra A serra Que a gente vai subir Que eu vou mostrar Para vocês É perigoso Aqui essas casas Que fica bem pertinho Aqui da rodovia Fica bem pertinho Mesmo É perigoso Aí Para quem Tem crianças Tem que ter o maior Cuidado Para não deixar As crianças Virem para a pista Mostrar ali na frente Para vocês verem Desde já Peço a vocês Que deixe o like Aí nesse vídeo E comente Olha só Essas casas Aqui Praticamente Só dá um metro e meio Até Os portões Da casa do povo Graças a Deus Eu acho que Até agora Nunca aconteceu Acidente Aí Estamos chegando Aqui perto Da ponte Do rio Paraíba Aqui em Atalaia É esse rio Aqui Que começa Lá em Saloá O rio Tem bastante água Esse rio Começa Lá em Saloá Vamos dar uma parada Aqui nessa Praquinha Aqui Para mostrar Para vocês Vamos dar uma parada Aqui para nós Tirar uma foto Aqui Estamos subindo A serra aqui De Atalaia Saímos ali Da primeira parte E agora Vamos pegar A segunda parte Aqui Vamos chegando Aqui na parte Alta Aqui da cidade De Atalaia Quero mandar Um abraço Ao amigo Anderson Que é Aqui de Atalaia Ele é inscrito Do canal Também Quero mandar um abraço A todos os inscritos Aqui de Atalaia Alagoas Vou deixar Para vocês Aí Na descrição Desse vídeo O link Lá do Santuário Santa Tereza Que fica aqui Em Atalaia É um santuário De piscinas Naturais Vale Muito A pena Vocês Assistirem Esse vídeo É lindo Demais Lá Tem três Piscinas Naturais É lindo É lindo É lindo Vale a pena Conhecer E já tem Vida Aí no canal Da viagem Que a gente Fez Para cá Para Atalaia Estamos passando Aqui Na parte de cima Da cidade Outra lombada Eletrônica Eletrônica Vou ver Aqui Vou passar Em 30 Vou ver Quanto marca Ali Na lombada 28 Passei Em 30 Para ir Para o Santuário Santa Tereza Entra aí Nessa entrada Ali na frente Nessa entrada Que eu passei Agora Fica bem Pertinho Quem quiser Conhecer Aí Só é Ia Livre Funciona Quase todos Os dias Na semana É bom Vocês Olhar No Instagram Do Santuário Santa Tereza Santuário Santa Tereza Fica Em meio Aquela mata Lá na frente Aquela mata Verde Lá na frente Olha Eu estou Olhando Agora Está bem Pertinho Aqui da cidade É um Verdadeiro Paraíso Outra Lombada Já rodamos 154 Km De Saloar Até aqui Já estamos Bem pertinho De Maceió Bem pertinho Da Praia do Francês E vocês Vem aí Na garupa Vem aí Vem comigo Deixa o like Meus amigos Que vocês Desse vídeo Tchau